Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo não está muito bem porque eu tenho que tocar essa música pororó E eu estou gravando de novo porque eu gravei agora há pouco e o microfone de lapela que eu estava usando faleceu E morreu Pois é, fica um chiado ruim aí, tá ruim de tirar a edição E eu não tenho sorte com o microfone, né? Acontei dois microfones lá da China e nenhum dos dois vieram Um microfone grande E esse que eu tinha, ele está quase enchiado agora, então... Não tem jeito não, vai ter que ser com o som da câmera mesmo E este foi um pedido do Arthur do canal Os Adoradores de Jesus E ele pediu várias vezes, acho que umas 20 vezes aí Então vamos tocar essa música É fácil e é bem repetitiva, então vai ficar na sua cabeça o dia todo, a semana toda E vamos lá, eu vou dar uma dica também aqui Então no começo ali, onde tem um pororó Em vez de você tocar tudo com a dicção tu, você pode fazer o tu-ru Você pode intercalando isso entre tu e ru Então em vez de tocar assim Você vai tocar assim Viu que fica mais bonito, fica mais sonoro até, né? Fica melhor de se ouvir Então vamos tocar ela agora na velocidade normal E depois talvez a gente repita na velocidade mais lenta, né? Dependendo da dificuldade récem. Queima de. Oau! 그럼! Queima de. Amém. 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 E é isso aí, agora a música repetiria e ficaria mais rápido, cada vez mais rápido, mas vamos agora repetir na velocidade mais lenta para vocês pegarem alguns detalhes. Amém. 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 Este foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, não se esqueça de deixar seu like, comentar aí o que você achou e compartilhar nas suas redes sociais. Nos vemos nos próximos vídeos do canal. Tchau.